Mas antes de mais nada, o que a gente pode destacar como sendo das características mais importantes da evolução da humanidade é justamente a descoberta da religião não só no sentido individual, como também no sentido coletivo. O que eu estou querendo dizer? Há milênios atrás, o homem e suas diversas culturas se descobrem quanto ser que também possui crenças, seja na identificação do cotidiano, da sua realidade, por exemplo, há dois mil anos atrás, o homem ainda em seu período de transição para descobrir um local para fixar residência, começa a identificar as características naturais, água, sol, e transformar esses elementos em algo de culto. Ou algo mais recente, com o próprio surgimento e advento, a força do cristianismo. Ou seja, todos esses elementos ajudam a traçar elementos importantes da cultura de cada povo. Mas indo para uma realidade mais próxima da gente, no Brasil, a gente destaca, antes de qualquer coisa, que vivemos em um Estado laico. E por estarmos em um Estado laico, as diversidades religiosas devem ser respeitadas. É evidentemente que na Constituição isso é assegurado, desde o final do século XIX, na Constituição de 1891, e é interessante porque o primeiro texto que vai virar a Constituição foi escrito por um baiano, que é Rui Barbosa. Rui Barbosa escreve o texto que vai virar uma emenda à Constituição de 1891 para decretar o Estado laico. Na época, a gente está em um período turbulento da história do Brasil, na transição da monarquia para a república. Não sei se vocês lembram, mas tínhamos o imperador, Dom Pedro II, esse imperador exilado, vai para a França, depois assumem a junta de presidentes militares, Mário Salvador da Fonseca, Floriano Peixoto, etc. Com essa mudança política, temos uma nova Constituição. E já nesse momento, o Brasil é um Estado laico. Aí a gente pode perguntar, mas já no século XIX e no século XXI, não enfrentávamos nenhum problema? Todo mundo tinha sua liberdade de culto? Em parte sim, em parte não. Até pouco tempo, a gente tem exemplos mais diversos, inclusive recentes, de casos de terreiro de candomblé que são atacados. Em um gesto absurdo de intolerância religiosa. E isso não é só fruto de uma questão de intolerância, mas é um problema cultural também. Então, como a gente conviver com as diversas manifestações religiosas? Eu acho que pode ser um tema que a gente pode abordar hoje nesse debate. Em 1946, tivemos uma outra Constituição que vai assegurar novamente essa laicidade do Estado, mas trazer alguns pontos interessantes que eu vou trazer para vocês, só a título de curiosidade. Na Constituição de 1946, dois temas entram em questão para o caráter da carta da época, que é o respeito aos bons costumes, e isso vai mudar de acordo com cada momento histórico, e a cultura daquele momento. A partir do momento que a gente tem isso registrado em uma Constituição, a gente também dá margem para a interpretação desse texto. Em 1988, depois de um período de décadas de ditadura militar, nós vamos ter uma nova Constituição, inclusive com a presença do deputado Benito Gama, que na época era constituinte, onde novamente vamos ter esse caráter de assegurar ao Brasil a laicidade do Estado. Passaram todo esse tempo, quase mais de 100 anos de laicidade do Estado, ainda hoje, no século XXI, enfrentamos problemas nesse sentido, e é uma questão para a gente discutir hoje. Política e religião respeitam a diversidade religiosa, então é com essa ideia que eu vou fechar minhas palavras, para passar para a mesa, ou para o público, para a discussão, e depois vocês voltam com as perguntas para a gente. Tá certo?